E o estresse pode ser causado por vários fatores. Dívidas, muita pressão no trabalho ou na vida pessoal e até pela má alimentação. Mônica Bortolotti conversou com profissionais de diferentes áreas e eles mostram como se livrar de todo este peso. Cuidar da saúde e conhecer técnicas para levar uma vida mais calma não fazem mal a ninguém. Pensando em proporcionar isso aos funcionários e à comunidade, a Fevale preparou a segunda tenda de orientação sobre a saúde. Para atender os visitantes, o projeto Qualidade de Vida no Trabalho convidou diversos cursos da instituição, entre eles o de farmácia. Tanto é incrível que a gente tem uma área da farmácia específica, que é a linha de fito, etnofarmacologia, que a gente pesquisa as plantas a partir do seu uso popular, isola os ativos que tem esse poder e passa a produzir medicamentos com base nessas moléculas. Muitas vezes ajuda não apenas pelo ativo que tem na planta, mas pela própria formulação que está fazendo. Ir lá, preparar o chá, fazer a infusão, esperar para consumir, tomar com paciência, curtindo um dia, um pôr do sol. Então o próprio procedimento também ajuda nesse relaxamento. Que uma grande parcela dos brasileiros sofre de estresse, todo mundo sabe. Mas será que você conhece alternativas eficazes para que este mal não atrapalhe na sua qualidade de vida? Aqui nessa tenda, por exemplo, são oferecidas chás fáceis de fazer e de encontrar em qualquer lugar que tem poderes incríveis para burlar este vilão. Tem vários que já são de uso popular, inclusive, que o pessoal conhece bastante, que são o capim-cidró, a erva-cidreira, a camomila, principalmente para desconfortos mais gástricos, aquele relaxamento que te dá um mal-estar digestivo. Lavanda também tem um poder relaxante interessante. E uma fruta que é muito consumida, que é o maracujá, que pode ser usado tanto como suco, como chá, também feito a partir do próprio fruto. Margarete, que é funcionária da instituição, aproveitou a folga no trabalho e aprendeu algumas técnicas com os alunos do curso de fisioterapia. É muito importante no dia a dia, como eu disse, nas funções que a gente faz aqui, é bastante importante relaxar. E nas caseiras também, às vezes a gente faz um movimento inadequado, acaba se ferindo, fazendo uma contratura. E esses pequenos movimentos que a gente aprendeu ali agora, que dá para fazer sozinha, a gente sana essas contraturas, essas dores musculares que a gente consegue facilmente, sem perceber. Assim como os chás terapêuticos e as técnicas de relaxamento, fazer refeições saudáveis, tirar um tempo para viajar e controlar o orçamento, são dicas importantes para amenizar os danos do estresse. Obrigado.